Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no nosso Vale Encantado dos Dinossauros E bom, estamos aqui novamente então, esse episódio... Opa, já aconteceu aqui ó, eita nossa O Mutaburrossauro já foi eliminado aqui pela Delta e bom galera, dessa vez aqui nesse episódio eu não vou trazer a supermanada ainda Mas eu já separei, beleza? Então no próximo vídeo já vai acontecer aí a supermigração, já está ocorrendo muitas brigas aqui Eu não consegui colocar a supermanada agora para esse episódio por causa dessas várias brigas que vão ocorrer nesse episódio galera, sério Vai acontecer muita briga, eu sei mais ou menos porque quando eu estava tentando colocar a supermanada começou a ocorrer diversas brigas Então nesse episódio a gente vai meio que esperar assim e ver o que vai acontecer com os dinossauros que já estão no Vale Lá no fundo a gente viu agora uma caçada no Diplodoco Vamos ver aqui ó, a Blue já eliminou o Diplodoco aliás O Diplodoco não, desculpa, o Deinônico E falando em Diplodoco, eu acabei de dar spoiler do próximo dinossauro que eu vou colocar agora no nosso parque Pelo menos nesse aqui ó, já que os outros dinossauros não eliminam os sauropodes Então vai dar para colocar pelo menos um Diplodoco aí ó E a gente espera para ver o que vai acontecer com os outros dinossauros aqui na ilha E eu estava falando do Deinônico ali na verdade né Eu que confundi com o Diplodoco por causa que eu estava com ele em mente aqui Que é justamente o dinossauro que eu vou colocar agora para vocês Há pedidos aí então, o nome dele vai ser Lua Cheia, está aparecendo aí na tela para vocês Eu já vou pegar ali aqui então, nosso Diplodoco Deixa eu só achar aqui, aqui ó, Diplodoco Vamos colocar dois galera, por que dois? Porque é um casalzinho que a gente vai colocar aqui ó Vamos lá, aqui mesmo, foi Beleza, dois Diplodocos aqui ó Dois estão sendo feitos Vamos aguardar então para esse episódio a gente vai ver aí os que vão sobreviver Ó, o Barbatana está lutando aqui já com o Sukumimos Vamos ver Lembrando né, que o Sukumimos 1 morreu já Ele foi morto há dois episódios atrás, se eu não me engano, ou três Vamos olhar aqui O Hades aqui está lutando com o Stegossauro Lembrando que Hades, sem H, foi o nome que vocês decidiram colocar galera Por isso que ele está sem H Algumas pessoas até falaram nos comentários Russell, Hades se escreve com H Eu sei que se escreve com H Mas vocês que pediram para colocar com A, só No caso vai ser Hades né, ou Hades Vamos ver aqui, 21 e 46% Vamos lá Barbatana Ih, a Barbatana correu aí Então o Sukumimos Vamos ver aí Cadê a briga do Hades? Aqui ó O Hades Versus o Stegossauro Se vocês quiserem eu corrijo até o nome né Mas foram vocês que pediram para colocar assim Lá vai então, deixa eu ver A Cristal aqui está lutando com o Majunga Ambos estão lutando provavelmente por território né Mas já que eles são casal, acho que deu uma briga de casal aqui Vamos olhar mais em volta aqui ó Deixa eu ver Os Diplodocus estão quase prontos Não ainda, ainda falta bastante Vamos ver Tá, o Killer está aqui O pessoal gostou bastante do nome de Maligno Que eu não tinha trocado né Eu tinha deixado Maligno Depois eu botei Killer porque vocês pediram Mas muita gente pediu para eu colocar de volta o nome de Maligno Mas eu vou colocar assim ó galera Vai ser Killer ou Maligno E agora? Agora os dois estão satisfeitos né Killer ou Maligno Vai ser assim galera O pessoal tinha gostado do nome Então nada melhor do que colocar os dois nomes Por que não? Killer ou Maligno É o nosso vilão aí Do Vale Encantado Já está aí há muitos e muitos episódios Eliminando todo mundo Ninguém é páreo para ele Ele está forte galera Ele é um dos mais Ele é o mais forte até eu acho Está vencendo até dos Apex Ele já derrotou um Apex Então Vamos aguardar aí o que mais ele vai fazer Vamos ficar de olho nele Aqui o Stegossauro que foi morto pelo Hades O Hades Aqui a Crystal está lutando com o Stegossauro Vamos ver E pessoal no episódio que vem então Vai chegar aí a Super Manadas Só vamos ver o que vai acontecer aqui Com o restante dos dinossauros da ilha E o último episódio galera Sim a nossa série está quase chegando ao fim Eu já vou ter que dar essa dica aí para vocês Não sei quantos episódios ainda Claro que eu pretendo fazer muitas coisas Ainda tem bastante coisa que eu quero fazer Além de outras migrações também E também um episódio só de destruição total Que eu acho que eu vou aguardar aí para os últimos episódios E aí depois a gente vai ter a nossa segunda temporada Só que a segunda temporada vai demorar um pouquinho Beleza? Então já aguardem aí Eu não sei até quantos episódios vai ir esse aqui Acredito que... É melhor eu não falar galera Vamos aguardar aí Eu quero que vocês Tenham uma surpresa aí Porque o último episódio é sinistro Eu já arrumei um roteiro legal para ele Dependendo de quais dinossauros sobreviverem Eu já deixei um roteirinho aí Bem legalzão para ele Vai ser sinistro galera Sério E quem está pedindo o híbrido vai ter uma surpresa aí Não estou dizendo que eu vou colocar Mas... Aguardem aí né Olha o Barbatana tentando expulsar o Sucumimos Eu acho que conseguiu derrotar o Sucumimos Derrotou aí então Barbatana extinguiu o Sucumimos Eliminado aí já Perdemos mais um dinossauro A Blue se eu não me engano tinha eliminado um Deinônico né Deixa eu só dar uma olhada aqui Ele pode eliminar um Deinônico Era aqui embaixo Ah ela já comeu a carcaça do Deinônico Era aqui assim O pessoal tinha dito para colocar mais herbívoros E sim de fato vamos colocar mais herbívoros Agora ainda com as... Com as supermanadas né Não é com as supermanadas Que vão chegar ainda Então tem muita coisa que vai acontecer Muitos dinossauros vão chegar E com certeza mais herbívoros aí Brotarão No nosso Safari né No nosso Vale Encantado Vamos olhar aqui então O nosso Diplodoco aqui está com 88% e 86% Perfeito Temos 3 mortes aqui Stegossauro Mutaburossauro E o nosso Sucumimos Que morreu aqui por... Pelo Barbatana né Que está aqui De prontidão No seu habitat natural O Pântano Tem luta? Alguma luta aqui será? Ou não? Não acho que... É... Foi sinalizar aqui então Vamos ver Vamos lá Falta pouco Quase aí galera Esse primeiro Diplodoco aí Vai ser então O Lua Cheia Nomeado aí por vocês Vamos colocar aqui então No nosso Parque finalmente Um Diplodoco aí Bonitão Já está saindo aqui Já vamos liberar o segundo também Que é o casal né Claro Com certeza Esperar isso aí aí Você sabe que os Sauropods Demoram um pouquinho São lentinhos Coitados Vamos colocar mais 3 Strutiumimos né Que é nesse episódio Mais 3 Strutiumimos A Charlie está brigando com... Quem? Um Diplodoco aqui Um Diplodoco não Caraca galera Estou com o Diplodoco na cabeça O Deinônico Está brigando aqui Acho que eu estou apaixonado Pelo Diplodoco Não é possível 53 agora Deixa eu ver aqui o outro 53 semei Vamos ver quem é que vai vencer Olha lá o Killer passando Cada vez que o Killer chega Dá uma dor no coração E eliminou aí Então O Deinônico A Charlie Dois Deinônicos Já morreram Agora o número Deinônicos caiu Então Opa Estão prontos Liberá-los aqui E ok Tá Tá tudo certo Então Deixa eu ver Aqui ó Esse aqui Olha que bonitão Vamos colocar o nome dele De Lua Cheia E está pronto aí Então A Lua Cheia Nosso Diplodoco Ih Eu acho que só tem um Deinônico Vivo agora Aqui tá ele ó O Nico ainda O último sobrevivente O último Deinônico Os raptores extinguiram aí Os coitados Só ficou ele aqui Sozinho agora E tá no território Da Do Barbatano ainda É perigoso Perigoso E a Blue A Blue Ela tá perseguindo Os Deinônico Sério Ela tá rastreando Cada um E eliminando Ela já eliminou um E agora tá indo atrás Esse aqui Olha o Tiranossauro ali Caraca Tiranossauro tá no território Aqui do Barbatano Doi O que você tá fazendo aí Doi No território aí Do Do sinistrão Caraca Tomara que eles não Tretem entre si Ela deve ter sentido O cheiro aqui Dos comimos Que tá morto E aí veio aqui Averiguar Vem aqui Comer a carcaça Pode vir aqui Ela passou aqui Caraca Galera Deu o grito Cadê o Barbatano Caraca Tá chamando a Blue Pro fight Que isso Olha que crossover Olha que crossover Galera Do Jurassic Park Lost Road O mundo perdido Versus a Blue Do Jurassic Road Eu nunca consigo pronunciar Road É uma deficiência Minha mesmo Desculpa Um dia eu pronunciarei Corretamente Vamos ver aqui Eles tão correndo Eita Ela tá querendo Aí ela tá querendo Galera Tá querendo Tá querendo caçar Tá querendo Ou o Killer O Maligno brigando Com quem A Cristal Lembrando que a Cristal Botou pra correr O Killer Se eu não me engano Foi a Cristal mesmo Mordeu 74 Ela tá com 28 Galera Eu acho que ela vai morrer Galera Não O Killer vai fazer Mais uma vítima Ele vai fazer Mais uma vítima Ó Ih O Tiranossauro Tá brigando aqui Com o Giga Mas vamos ver aqui Se o Killer vai fazer Mais uma vítima Antes da gente lá olhar O Nico começou a brigar Com a Blue Eu falei Esse episódio É só brigar Não galera Não O Killer O Maligno vilão Fez mais uma vítima No parque Mais um Ele tá eliminando Todo mundo galera O vilão do parque Esse aí já tá marcado Como vilão do parque Não tem Vamos olhar aqui então Aqui tá acontecendo Duas brigas Ao mesmo tempo Na mesma localidade ainda Vamos olhar Meio que por cima Pra pegar aqui As duas lutas E o Nico morreu Pra Blue Que eliminou Mais um aí então Eliminou Os três Apex São no mesmo lugar Da Sinistros Ó Botou pra correr aqui então A Doi Botou pra correr O Hades E a Blue Matou aí O Nico O último Deinônico Coitado Aqui tá o Barbatana Lutando contra o Estegossauro Será que matou? Matou aí Comeu então o Estegossauro Mais herbívoros Morrendo aí no parque Eliminado Coitado E eles estão no mesmo território Isso aqui é muito ruim Sério E eu acho Se eles lutarem aqui Acabou pra um dos Apex O que eles estão fazendo No mesmo território Respeite Respeite o território Um do outro Será que eles estão com muita fome? Não Pior que não Estão lutando Por lutar mesmo Espero que eles não lutem Galera Sério E ela tá Olha Ela tá cheirando ali Corre pra lá Vai pra lá Vai pra lá Para de perseguir Olha isso que tá me incomodando Isso que me incomoda Eles no mesmo lugarzinho Não é possível E aqui né Nós perdemos Infelizmente A nossa cristal Pro maligno aí O Killer Que fez mais uma vítima Vamos olhar aqui então É galera Tá bem tenso isso aqui Eu tô com medo que Eles acabem brigando Ou que o Hades se afastou Muito aqui Nossa Tá quase saindo aqui Do local Fica aí Hades Ele nem tá com fome Fica recuperando Fica aí na tua Fica de boa aí Espero que eles não lutem Por favor Olha lá Tá ali no meio do mato Ali ó Camufladinha Parecia que tava deitada Isso é massa Mas bom galera E vai ficando por aqui então Já vimos várias batalhas Que ocorreram Várias extinções também Acabaram de extinguir Aqui então o Deinônico Mataram ali a cristal Mataram uma galera aí Extinguiram os sucumimos né Tivemos várias perdas No nosso vale agora Nesse episódio Mas bom Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram A gente tem uma página aí No Facebook E também Não se esqueça De ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais E tchau galera Agora vamos ver a última luta Aqui então Antes da gente finalizar E eu não acredito Que eles estão lutando Eu acho que eles vão lutar Até a morte aqui Nossa O Hades Vai lutar contra Vai matar a Doei Eu acho Se o Hades Dá uma mordida Acabou Pra Doei Mordeu 15 e 20 Pessoal Pessoal No último minuto Do episódio Se repararam Finalmente Obrigado aí Se repararam Muito obrigado Corre pra lá Isso mesmo Vai pra lá Mas bom Então é isso Até mais E tchau galera Fui